Carta desgrama! Nunca soube o que é tristeza, vivi na riqueza sem poder me ver. Nosso amor é tão bonito, mas seus pais não querem nossa união. Pensa que a pobreza é lixo e que rapaz pobre não tem coração. Todo mundo tem um amor na vida e por ele tudo é capaz. Eu tenho a paixão que é proibida só porque sou pobre demais. Eita, acaba o bom de pé da muzenga! Você tem umas fãzinhas, né? Azul Brunetris ali, gosta muito de você, né? Azul Brunetris, as bichas gostam de tu pra danar, viu? Elas me ouçam muito ali no Quarteirão da Alegria. Eu sou o Garganta Deus do Quarteirão da Alegria, na rua todos os santos.